E hoje na nossa série de entrevistas com os governadores eleitos e reeleitos no país, a gente recebe aqui no Globo News em Ponto o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que assume, assumiu já, seu segundo mandato. Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu começo perguntando sobre o principal desafio aí talvez de governabilidade neste segundo mandato, já que o senhor assume o estado do Maranhão numa condição diferente. Em 2014, o governo federal tinha à frente um partido parceiro do PCdoB, no caso o PT, através da figura da presidente, agora ex-presidente Dilma Rousseff. E agora, quem está lá no Palácio do Planalto é um governo de oposição, inclusive o seu partido, o PCdoB, junto com o PT e o PSOL, não foram à cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. Como é que o senhor pretende se articular nesse contexto, já que não dá para governar sozinho, sem o apoio do governo federal, principalmente no que diz respeito aos investimentos que, sim, o Maranhão precisa, como tantas outras regiões do país? Bom, bom dia, é um prazer falar com você, Aline, também com a Otávio e com a Júlia. Bom dia a todos os telespectadores. A premissa é exatamente essa que você coloca, não se governa sozinho. Nós precisamos fazer e respeitar o chamado Pacto Federativo, protegido pela Constituição. Ou seja, União, Estados e Municípios, em qualquer conjuntura política, tem deveres, deveres próprios e deveres também de cooperação. Nós fazemos isso em relação aos municípios. E quero até registrar um depoimento importante. Não obstante o nosso partido e eu, pessoalmente, tivesse mantido uma postura de oposição ao ex-presidente Michel Temer, isso não impediu esse trabalho conjunto entre o governo federal e o governo dos estados. O governo do estado, no caso, do Maranhão. De modo que eu creio que, do mesmo modo que aconteceu nesse fato recente, cumprindo a Constituição e as leis, que é o nosso objetivo, não haverá dificuldade para a relação administrativa. A Constituição protege o pluralismo político. Ou seja, todas as pessoas são livres para expressar suas convicções ideológicas e políticas. Isso, disso, obviamente, eu não posso abrir mão. Até porque eu fui eleito com clareza acerca da população maranhense quanto a minha visão em torno dos problemas nacionais. Então, eu não renunciarei a expressar, por exemplo, divergências, como tive em relação ao teto de gafos, como tive em relação à reforma trabalhista, como tenho, por exemplo, esse recente decreto atinente às armas. Mas isso não pode impedir as relações administrativas, na medida em que cada um deve cumprir o seu papel. O governo federal cuidando daquilo que lhe compete e o governo do estado buscando as parcerias necessárias para melhorar as condições de vida do povo do Maranhão. Governador, bom dia. Júlia, boa sorte neste segundo mandato do senhor. Queria continuar na esteira da Aline falando sobre política um pouquinho antes da gente entrar em outros assuntos. E queria perguntar para o senhor a respeito da disputa para a Câmara dos Deputados tão fundamental para os governadores dos estados também. O PCdoB pretende apoiar a candidatura de Rodrigo Maia, o que pode fazer com que o partido se alinhe num grande bloco com o PSL. Parte da esquerda não quer se alinhar ao PSL e pretende formar um outro bloco. Qual a posição do senhor em relação a isso, tendo em vista que a presidente do PCdoB, Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, defende essa aliança com Maia? O senhor acha que o PCdoB tem que apoiar a Maia e se aliar ao PSL? Na verdade, não se trata de se aliar ao PSL. É claro que nós não somos aliados políticos do PSL, que é o partido do presidente da República, em relação ao qual nós temos divergência. O que ocorre é que, desde sempre, não é de agora, desta eleição, as disputas na Câmara não são entre direita e esquerda ou entre situação e oposição. Na verdade, o que se cuida é da institucionalidade de quem vai chefiar a casa. Nós temos divergências ideológicas em relação ao presidente Rodrigo Maia, mas reconhecemos que ele tem sido, do ponto de vista institucional, correto na aplicação do regimento interno, na garantia dos espaços para a oposição, na garantia do respeito às regras do jogo de funcionamento da Câmara. É isso que nós desejamos. A posição do PCdoB é, portanto, de manutenção desse pacto institucional, que consideramos que o presidente Rodrigo Maia tem mantido até aqui. Temos certeza de que ele não vai romper esses acordos regimentais, acordos relativos ao funcionamento da casa, e vai manter as suas posições liberais, por exemplo, no que se refere à economia. Nós temos divergências em relação, por exemplo, às privatizações, em relação a determinados aspectos que o presidente Rodrigo Maia defende, mas isso não impede que nós olhemos para a Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, acho que a posição do PCdoB, que tem o meu apoio, é uma posição correta. Ou seja, manter a articulação do bloco com o PDT e com o PSB, que é uma posição fundamental para nós, e, nesse âmbito desse bloco, dialogar com todas as forças partidárias, visando, inclusive, a respeitar a Constituição, que garante a chamada proporcionalidade partidária, ou seja, no comando das comissões temáticas, que são importantes para o dia a dia da Câmara, seja respeitado o espaço da situação, de quem apoia o governo, e também o espaço da oposição, como deve ser feito. Na medida que o presidente Rodrigo Maia é fiador dessa institucionalidade democrática, é claro que não há nenhum empecilho a apoiá-lo, a defender a candidatura dele, e, no dia seguinte, cada um defende a sua posição política em relação ao governo federal. Governador, bom dia. Aqui é o Otávio Guedes. Boa sorte para o senhor, boa sorte para o Maranhão. O senhor renunciou ao cargo de juiz federal para entrar na vida política partidária. Depois disso, esse exemplo foi seguido aqui no Rio de Janeiro também. Um juiz federal, Witzel, larga a magistratura e, imediatamente, se candidata, é eleito governador. Isso gerou um certo debate sobre a regulamentação de uma quarentena de juízes para entrar na vida política partidária. Isso para aumentar a confiança no judiciário e evitar uma potencial politização partidária no comportamento dos juízes. Hoje, o senhor é a favor dessa quarentena? Há quem defenda, como Joaquim Falcão, até uma quarentena de duas eleições depois de o juiz renunciar ao cargo. O senhor é a favor desta quarentena? Considerando a realidade atual do país, ou seja, nós de fato temos visto que há uma proliferação de situações similares a que eu vivi há 13 anos atrás, vivi de um modo claro e transparente, porque eu exercia a jurisdição em outro estado, exercia em Brasília, não no Maranhão. Então, não houve essa vinculação, ou essa contaminação. Mas, há outros casos em que esse questionamento é válido. E, por ser válido, visando exatamente proteger a própria credibilidade da magistratura, do Ministério Público, acho que essa ideia da quarentena de saída é boa. Acho que, com isso, se protege melhor a isenção, a imparcialidade da magistratura, e se evita questionamentos. Eu não analiso casos concretos de A ou B, mas acho que, de fato, para que não haja essa ideia de que o juiz, por exemplo, está prendendo ou está soltando para obter mais ou menos popularidade, a ideia da quarentena de saída, hoje, é uma ideia positiva e tem meu apoio. Governador, falando um pouco dos seus desafios na sua região, no seu estado. Tenho aqui dois dados para compartilhar. O primeiro é que o Maranhão tem o segundo maior percentual de analfabetos no país, de acordo com a PNAD do IBGE. São 851 mil maranhenses, neste momento, que não sabem ler e escrever. Dados também do IBGE, com base no que o Banco Mundial entende como pobreza, mostra que o Maranhão é o único estado, hoje, no país, em que mais da metade da população vive dentro do que se chama de condições de extrema pobreza. Ou seja, duas situações bastante graves, uma sobre fome, privação de serviços básicos e educação. Como é que o senhor pretende lidar com esse problema, já que, durante o primeiro mandato, o senhor não conseguiu ser resolvido? Em relação à extrema pobreza, nós vivemos uma situação nacional, na verdade. O mesmo estudo a que você se refere, mostrou, infelizmente, o crescimento da extrema pobreza em todo o país. No Brasil, cresceu a extrema pobreza, em todos os estados, cresceu a extrema pobreza, em razão da brutal recessão econômica. É claro que os estados que têm, historicamente, uma maior dependência das transferências constitucionais federais, notadamente o chamado FPE, o Fundo de Participação dos Estados, também o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, sofrem mais duramente com uma recessão econômica, porque há a privação de fontes fundamentais de recursos para a implementação de políticas públicas. Nós estimamos que o Maranhão perdeu, nesse período de super-recessão ou de hiper-recessão, mais de um bilhão de reais de receitas federais vinculadas em razão da diminuição da arrecadação federal de imposto de renda e de IPI. Então, isso é um fenômeno nacional e acredito que, com a retomada da economia que está ocorrendo já de algum tempo, que creio que irá continuar, independentemente dos fatos próprios da política, acho que nós temos uma trajetória de retomada da economia, do crescimento do PIB, por conseguinte melhoria da arrecadação. Com isso, os governos que desejarem combater a desigualdade, que é o nosso caso, terão condições melhores, que nós não tivemos no primeiro mandato, para combater esses efeitos perversos da recessão econômica. No que se refere ao analfabetismo, nós implantamos aqui um método de alfabetização chamado Sim, Eu Posso, bastante exitoso, conseguimos alfabetizar mais de 100 mil pessoas, esse resultado, conjugando também com o programa federal, que havia de alfabetização, nós conseguimos, portanto, conjugar o programa federal com o programa estadual, baseado no Sim, Eu Posso, e com isso conseguimos reduzir a taxa de analfabetismo no Maranhão. Essa taxa seria ainda maior, na verdade, nós conseguimos cair de 21%, quase 22%, para algo em torno de 18%. Ainda, obviamente, é um percentual obsceno, eu diria, muito alto. E nós vamos continuar com essa política de redução do analfabetismo e buscando corrigir desde a base, quer dizer, alfabetizar os adultos, os idosos, que foi o que nós fizemos no primeiro mandato, mais de 100 mil, como eu mencionei, mas também com o Pacto Estadual pela Aprendizagem, que nós lançamos agora, buscar corrigir na base, ou seja, no apoio aos municípios, na educação infantil e no ensino fundamental, para que haja a correção da chamada distorção idade-série, e que nós consigamos alfabetizar as crianças na idade certa. É uma das principais metas do segundo mandato, nós nos inspiramos muito na experiência exitosa do Ceará em relação a esse ponto, nos embasamos nas políticas que eles adotaram e tenho convicção que daqui a quatro anos, portanto, os indicadores serão melhores do que esses indicadores, na medida em que os indicadores de hoje já são melhores do que aqueles de quatro anos atrás, quando nós assumimos o governo. Governadora Aline citou fragilidades na área social e para combatê-las, obviamente, demanda, além das políticas públicas, recursos para isso. O Maranhão, a despeito de toda a questão econômica nacional, o Maranhão aumentou os gastos com ativos e inativos de acordo com o Boletim das Finanças dos Entes Subnacionais, que é editado pelo Tesouro Nacional. o Boletim de 2018. Lá mostra que o Maranhão teve o maior crescimento, o segundo maior crescimento real em gastos com ativos e inativos, perdendo só para o Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é um exemplo de gestão fiscal. O Maranhão respeita a responsabilidade fiscal, governador? Sim, respeitamos plenamente, tanto que nós estamos abaixo dos chamados limites prudenciais inscritos na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, houve sim uma expansão planejada, cuidadosa, que atendia dois objetivos fundamentais. Júlia, o primeiro, não existe a expansão de serviços públicos sem servidores públicos. Por exemplo, nós tínhamos o menor número de policiais por habitante do país. Precisamos contratar policiais, contratamos milhares de policiais, exatamente para fazer com que a nossa taxa de homicídios caísse, como de fato caiu mais de 60% na região metropolitana de São Luís. Por quê? Porque nós aumentamos o número de policiais. Quando fazemos, é claro que há esse efeito que você demonstra da expansão dos gastos com servidores públicos. Do mesmo modo, em relação à penitenciária de Pedrinhas, todos os telespectadores lembram o caos que era o sistema penitenciário do Maranhão. Ninguém nunca mais ouviu falar disso. Por quê? Porque nós contratamos servidores, investimos, melhoramos as condições salariais. Em relação à educação, nós temos hoje o melhor IDEB da história do Maranhão. Nós saímos de 22º lugar na rede estadual para 13º. Saímos da metade dos piores e entramos na metade dos melhores. E isso também demandou a contratação, qualificação, investimentos em servidores da área de educação. Então, nós tínhamos esse primeiro objetivo, ampliar e melhorar os serviços públicos como a sociedade precisava. E o segundo objetivo, Júlia, é fazer uma espécie de política contracíclica. Nós tivemos uma recessão muito dura e o modo mais prático de você sair da recessão ou, pelo menos, minimizar os impactos da recessão, é você injetar dinheiro na economia. O Estado tem um papel decisivo nisso. A história dos Estados Unidos pós-2008 mostra isso. A própria história brasileira pós-2008 mostra a importância dessa postura contracíclica ou anticíclica. E nós fizemos isso aqui no Estado, conscientemente. Nós investimos para manter um certo padrão de consumo, porque, senão, o setor de comércio de serviços no Maranhão teria sofrido mais ainda. Então, nós fizemos conscientemente, mas, como disse no começo, respeitando o chamado limite prudencial. O Maranhão é um dos poucos Estados do país que está abaixo dos limites inscritos na Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso, fizemos, a meu ver, corretamente essa expansão de despesas públicas e vamos, naturalmente, fazendo as modulações necessárias a cada momento. nós temos uma visão clara de que o equilíbrio fiscal não é um dogma de fé, mas é uma premissa fundamental para que nós possamos manter as finanças públicas em ordem e, com isso, garantir a expansão de serviços públicos e as condições institucionais para que haja investimentos privados. Governador, o senhor costuma citar nos seus pronunciamentos a frase de que escola é melhor, mais eficaz do que direito penal do terror, assim o senhor chama. O que a gente está vendo no Ceará são quadrilhas prisionais sabotando infraestrutura, fazendo atentados para provocar o terror social e o Senado vai discutir, já no ano que vem, nesse ano, perdão, na nova legislatura, a inclusão desses atos como atos de terrorismo. terrorismo. Inclusive, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ontem, na entrevista aqui na Globo News, disse que considerava, sim, atos similares a terrorismo que está acontecendo no Ceará. O senhor é a favor desta mudança? Ou seja, incluir na lei antiterrorista atos como estes que estão sendo praticados no Ceará? Bom, na minha perspectiva, esses atos já têm uma punição prevista em lei, são crimes cometidos por organizações criminosas, armadas, penas bastante altas e, inclusive, podem, sim, ser enquadrados até no limite em crimes contra a segurança nacional ou crimes da lei antiterrorismo. O que eu alerto, Otávio, é que isso não é suficiente. Ou seja, nós não podemos praticar um certo populismo achando que apenas mudar as leis vai garantir a redução da criminalidade. você pode mudar daqui ou da culá, fazer mudanças tópicas que podem ajudar a maior velocidade da justiça, por exemplo. Mas a questão fundamental não é esta, é isso que eu tenho alertado. Por exemplo, nós temos uma força nacional provisória, temporária e pequena. O que acontece? Você veja a crise do Ceará. Lá tem 19 mil homens das forças de segurança do Estado. Há demanda de uma força nacional. o governo federal manda 300, 400 homens. Ora, isso é um pingo d'água no oceano. Manda temporariamente. O que eu tenho defendido é que em vez de cuidar de populismos ou demagogias, coisas puramente retóricas, simbólicas, é preciso cuidar dos problemas reais. Quais são os problemas reais da segurança pública no Brasil? Em primeiro lugar, fronteiras. Nós não temos um policiamento adequado de fronteiras, o que faz com que metradoras, fuzis, drogas, etc., também biopirataria, sejam praticados largamente nas fronteiras brasileiras. É preciso ter seriedade em relação a isso. De outro lado, o governo federal avançou, inclusive, quero registrar isso, sob a condução do ministro Raul Jugma, quando constituiu o Fundo Único de Segurança Pública, assim como também o Sistema Único de Segurança Pública. Essa é a diretriz correta. Instalar o fundo, fazer o fundo funcionar, instalar o Sistema Único de Segurança Pública e tenho defendido a criação de uma guarda nacional, como existe nos Estados Unidos, o Canadá e outros países do mundo. Aí, sim, uma estrutura profissionalizada, efetiva, algo em torno de 10 mil homens para ajudar os Estados no momento de crise, ajudar de verdade, não apenas simbolicamente, e também para dar conta daquilo que a Polícia Federal e as Forças Armadas não podem ou não querem fazer. Nós vimos, por exemplo, a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro, resultados muito questionáveis, porque não é da vocação das Forças Armadas praticar atos de polícia, não há treinamento, não há capacitação para isso. Então, nós poderíamos reduzir um pouco as Forças Armadas, já que o Brasil há séculos não se envolve diretamente em conflitos seus, participou de algumas missões na Segunda Guerra Mundial, enfim, alguns conflitos mais recentes. Porém, me parece que nós não devemos viver nenhuma guerra externa com nenhum país fronteiriço tão cedo. Então, nós poderíamos reduzir um pouco os gastos com as Forças Armadas e criar uma Guarda Nacional que aí sim o governo federal iria ajudar efetivamente os Estados. Vota a lei, nenhum criminoso faz conta de pena antes de praticar um crime. Ele não fica fazendo conta, ele não vai consultar o Código Penal para saber a capitulação da sua conduta e calcular a sua pena. Então, isso pode ajudar, como disse, daqui ou da colar, mas não resolve o problema. A questão central da segurança pública no Brasil é gestão, é capacidade do governo federal ajudar, de fato, os Estados. E os Estados ajudarem o governo federal com os dados principalmente, para o SUSP funcionar, cada Estado vai ter que se comprometer com a atualização de dados, o que não acontece ainda em nível nacional, né, governador? A gente vai acompanhar a sua gestão, até aqui, desejamos sorte, sucesso e também quero agradecer demais a sua disposição em estar aqui com a gente no Globo News em ponto. Nosso abraço para você. Eu agradeço, Júlia, a você e da parte do Maranhão temos feito a nossa parte da segurança pública e vamos continuar a fazer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, governador.